Bota graça em qualquer jogo, até o jogo ruim. E não vai ser o caso desse jogo agora. Olá, meus amigos. Estamos aqui esperando o começo do jogo, que deve acontecer daqui a pouquinho. Já, já. Como vocês podem ver, já começamos por aqui. Agora ele já mandou a bomba. A primeira finalização da equipe, mas sem sucesso. Eu quero só ver a entrevista dele explicando como é que ele perdeu o gol. Mas pensando bem, não quero ver, não. Não tinha espaço. Com tanta gente dentro da área, estava na cara que ia ser difícil se é alguma coisa boa nesse lance. Meteu a bola para o cara correr. A metida de bola. Que foguete! Meteu uma linda bola. Esse tipo de bola enfiada é sensacional. A conclusão é que estava bem longe disso. Vem o passe. Será que ele faz? Correu para receber a bola enfiada, mas não deu tempo para finalizar. Tentou o passe. Será que alguém chega? Ele estava esperto no lance, hein? Está jogando melhor pelo lado central, por dentro. E não é crime, não. Dá para fazer bem quando você tem jogadores de qualidade como eles têm. Pode ser uma boa escapada por aqui. Um grande drible. Um grande drible. Ele vai para cima. Tentou ali por entre os adversários. Tinha mais atacante do que zagueiro. Como é que perde esse lance? Carvalho. Carvalho. Ascensio. Agora com o Ascensio. Vai marcar! Mostrou vontade de chegar na bola, mas infelizmente não deu para fazer mais nada. A medida de bola. Tentou a bola enfiada. Foi bem ali na defesa. Contra-ataque precioso, os caras jogaram fora. Nada de gols. Lançou ali, pertinho da bandeirinha. Bola enfiada entre a marcação. E a bola fica tranquila com o goleiro. Jogou a bola lá pela ponta. Tentou achar espaço ali na ponta. Apareceu bem na hora. Esta é uma boa chance para o contra-ataque. É só organizar. Tentou o passe. Será que alguém chega? Tentou ali por entre os adversários. Tinha mais atacante do que zagueiro. Como é que perde esse lance? Ele estava ali muito bem posicionado para evitar o ataque. O goleirão mandou lá para frente. Enzema. Enzema. Opa, quem vai pegar essa bola aí? Enzema. Vem o passe. Ele chegou a ver a bola passando por toda a defesa. Conseguiu chegar. Mas na hora da conclusão... Meu Deus. A metida de bola. Cruzamento rasteiro na área. Assim não. Agora é com o meio. Modric. Falta pouco para acabar a primeira etapa. Modric. Enzema. Mandou a bola para o lado direito. E acaba arrumando a casa ali atrás. Marcelo. Isto. Tentativa de passe. Mas houve um corte por ali. Estava bem colocado. Agora se caprichar nesse contra-ataque vai ficar legal. E o juiz aponta o centro de campo. Termina o primeiro tempo. Ninguém conseguiu marcar até aqui. Apita o árbitro e o segundo tempo começa. E a bola rola novamente com 0 a 0 ainda no placar. Casemiro. Marcelo. Agora é com o acento. Muito bem a defesa agora. Ele apareceu no momento exato. Disco. Agora é com o Benzema. Recebeu em boa posição. Jogaram a bola ali na direção da área do adversário. Olha que velocidade tem esse contra-ataque. Contra-ataque precioso. Os caras jogaram fora. Procurando opções para o passe. Tentou a bola enfiada. Casemiro. Continha mais atacante do que zagueiro. Como é que perde esse lance? Vem o passe. Correu para receber a bola enfiada. Mas não deu tempo para finalizar. Passe para frente. Se você quer ficar com a bola, uma das estratégias é essa. Passos curtos. Troca bastante de passe. Se voca e pinta no gol. Desviou. Gol. Ih, rapaz. Este golzinho vai botar fogo no jogo. Tenho quase certeza, Milton, que você já ia chamar o cara de Fominha até fazer o golaço. Porque eu estava pensando assim. Que gol lindo, Milton. Caminho aberto. 1 a 0. Lá vem o tiro. Casemiro. Perdeu o bico nela. Lá para frente. Tem que pressionar. Não tem outro jeito, né, Maurão? Acompanhe o relator caríssimo, Milton Leite. Beio. Ela vem por cima. O que você achou do jogo até agora, Mauro? Bom, chegou a hora de começar a correr riscos, né? O empate pode acabar sendo bom no final das contas. Hum, se a bola tivesse passado, seria uma grande chance. Dá para dizer que ele teve azar, né? Teve visão de jogo, mas voltou a acertar o passe. E o time retoma a posse de bola. Rato, lá vem a batida. Bateu. Gol. Eles estavam atrás do placar, buscaram um empate. Desse jeito, podem ganhar ainda. É outra lição de contra-golpe. Marcação obsessiva lá na frente, recuperando a bola e fazendo o gol. Vou dizer uma coisa, hein? Melhor não dizer nada. Faz um gol e toma outro logo em seguida. Que faz, hein? Bola enfiada entre a marcação. Olha, batia e mandou a bomba. Gol! Do Botafogo! O time virou. Agora o importante é ajustar as coisas. Não sabe passar a bola, leva a pressão do adversário e leva o gol. Grande contra-ataque do Botafogo. Marcou o segundo gol dele hoje. Eles agora ganham por um gol. Esse time tem raça. Eles estavam perdendo e conseguiram virar o placar. Parece meio tarde, né? Mas pelo menos a defesa está mais organizada agora. Vem a batida! Espetacular, Benzema! É um baita jogo. Vou ficar em cima do muro. Não dá para saber o que vai acontecer. Mas olha só que golaço. Por cobertura, é um dos gols mais bonitos que existe. O goleiro não tinha que ir atrás da bola. Tinha que bater palmas para quem faz uma obra de arte como essa. Substituição nos dois times. Aproveitando a oportunidade para trazer sangue novo do banco. Esse gol os coloca de novo no jogo. Esse é o time que não bobeia. Tomou um gol, mas em menos de cinco minutos foi lá e fez o dele. O tempo está acabando e eles perderam uma grande chance. Opa! Que beleza! Pode ser uma boa escapada por aqui. Parece que eles não sabem que está acabando o jogo. Precisa ir para o ataque, pô. Vem o passe. Não gosto de falar que é a última oportunidade, mas eu acho que foi mesmo a última chance. Opa! Quem vai pegar essa bola aí? Boa bola! A metida de bola! Recebeu a bola! Quase tirou a bola do estádio. Tentou o companheiro mais adiantado. Bola enfiada entre a marcação. Recuperou a bola de novo. Aí não, tem que jogar lá para frente. Impediu o ataque adversário. Ergue o braço. O árbitro termina a partida. Com sinceridade, eu não sei se um jogo que termina empatado alegra alguém. Algum comentário sobre a partida de hoje? Dá para dizer que o empate foi a boa notícia. A péssima notícia foi o futebol que a equipe jogou. A péssima notícia foi o futebol que o empate 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 foi o futebol que o